Tem dias que a angústia e o desespero bate forte em seu pé Você tenta enxergar a solução e não beijer Agora senta pra mim Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chegou até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando em suas mãos pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Era a mão de Deus Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus Te adorar Te adorar é que sustenta Me de pé Não vou perder a guerra Te louvar em Deus 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 É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando Te adorar é o que sustenta-me Te adorar é o que sustenta-me Não vou perder a guerra Te louvar em Deus Te adorar é o que sustenta-me É mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me E te adorar é o que sustenta-me Eu posso não ver o amanhã Te louvar E Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Eu posso não ler o amor Eu sei que este deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Oh, Yeshua O Messias está guardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias está guardado Ele vem me buscar Em breve Jesus no céu vai aparecer E todos os joelhos se dobrará E toda língua confessará Cantará Mas a igreja será revocada Um piscar de anos acontecerá Vida isso, vida! Mas a igreja será revocada Um piscar de anos acontecerá Levante a sua voz Levante a sua voz Levante a sua voz Mas a igreja será revocada Um piscar de anos acontecerá Mas a igreja será revocada No piscar de olhos acontecerá Yeshua Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua O Messias aguardado Ele vem me buscar Essa é a nossa esperança Ele irá nos buscar Essa é a nossa esperança Nós te aguardamos E cantamos Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Te esperamos Te esperamos Te esperamos Anxiosos Maranata Aranata Amém.